Oi gente, tudo bem? A nossa culinária de hoje é feijão com leite de coco. Os ingredientes são uma xícara de chá de feijão, 200 ml de leite de coco, meia cebola picada, um dente de alho picado, uma colher de sopa de azeite de oliva ou óleo e sal a gosto. Numa vasilha, deixe o feijão de molho em duas xícaras de água por cerca de duas horas. Depois disso, descarte a água e lave o feijão novamente. Coloque o feijão na panela de pressão, acrescente duas xícaras e meia de chá de água e a cebola picada. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos em fogo baixo. Coloque o feijão no liquidificador. Adicione o sal. o leite de coco e bata por um minuto. Numa panela, adicione o azeite e o alho. frite até dourar ligeiramente. Acrescente o feijão batido e deixe aquecer mais um pouco. Agora sim, o feijão com leite de coco está pronto para ser servido. Esse foi o resultado da nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha aqui e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as novidades em primeira mão. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.